Alta Cidade TV, aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Iporá. E nós estamos aqui com o subcomandante, Major Felipas, ele que é novo aqui na cidade, tem apenas um mês, e chegou aqui e vai conversar com a gente. Primeiramente, Major, fala para a gente de onde é o novo subcomandante aqui, que está na cidade de Iporá, no 12º BPM. Boa tarde a todos. Eu vim de Aragarças, era comandante da cidade de Aragarças e região. Aí o regional decidiu por bem, nós viramos trabalhar em Iporá, para reforçar e trazer mais qualidade de policiamento aqui na cidade de Iporá. Por onde o senhor já passou e os locais mais importantes nessa vida dentro da Polícia Militar? Bom, passei pelo 2º Comando Regional, entre várias unidades, que é a Aparecida de Goiânia e Cidade de Iporizinhas. Passei pela Corregedoria e da Corregedoria eu fui para a Aragarças e para o regional agora estou aqui, na cidade de Iporá, como está aqui. Qual o propósito maior do trabalho aqui na cidade de Iporá, na região? Bom, nós viemos aqui para intensificar mais o policiamento, trazer mais segurança para a comunidade. E através do espírito de corpo, junto com a tropa, traçar aí um projeto de um réveillon seguro, né, e as futuras festas, carnaval e outras festas do ano que vem, também mais seguras, para a própria população se sentir à vontade no desenrolar das festas que viram a acontecer na cidade. Major, e o senhor está chegando e já nesta semana já tem aí um evento, esse evento, ele vai ser aberto, vai aproximar um pouco a comunidade e coraense da Polícia Militar? Isso. Agora, quarta-feira, dia 3, nós estaremos aqui às 20 horas fazendo um culto de ação de graças. Esse culto visa trazer a igreja, a comunidade para o porto da Polícia Militar, ou seja, mostrar que as portas do quartel estão abertas para toda a sociedade. Vai ser dia 3, quarta-feira, às 20 horas, nas dependências do batalhão. Nós vamos colocar duas tendas para que ocorra o evento e estará presente conosco a Orquestra da Semuléia de Deus, juntamente com o nosso pastor, pastor Ataú, para prestigiar e dirigir esse evento para nós. Major, nós agradecemos a participação, essa entrevista aqui no canal Alta Cidade TV, no espaço que fica aberto. Se o senhor tiver algo mais a passar aí para a população, pode ficar à vontade. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui, é uma alegria trabalhar nessa unidade. Estou muito feliz por ter sido convocado para vir trabalhar aqui. E falo a todos vocês que as nossas portas estão abertas a qualquer um da sociedade. Estou muito feliz por ter sido convocado.